Se eu pudesse escrever Oh, sem lágrimas neste papel Amor da primeira vez Nas minhas mãos se desfez E tudo o que eu amei Nunca me pertenceu Nunca nada foi mesmo o meu Só o meu canto está em mim Só o meu canto está em mim Está cá guardado, mantém-se calado Como um rio corre devagar antes de chover Corre devagar antes de chover Ai, se eu pudesse cantar Como um pássaro sabe voar E o som da minha voz Fosse o eco da paixão Fosse o eco da minha paixão Só o meu canto está em mim Só o meu canto está em mim Só o meu canto está em mim E o meu canto está em mim Só 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 o meu canto está em mim Está cá guardado, mantém-se calado Calado Calado